Alterações que vêm fazendo a diferença nos Jogos do Bahia. Nos duelos contra Grêmio, Cristiúma e Botafogo, a escalação do tricolor se repetiu, feito o que aconteceu pela primeira vez na Era Sene. E parece que o time está cada vez mais entrosado. Mas não somente de titulares, vive um time de futebol. Eu acho que a gente tem que tentar valorizar aqueles que começam, aqueles que entram, a cada vez que jogam, e não se apegar tanto àquele que um vai ficar fora. Não tem como, não dá para colocar todos. E eu lamento, porque eu gostaria de usar mais. Gilberto, por exemplo, já não joga há bom tempo. Cicinho não entra há bom tempo. Iago não entra há bom tempo. Mas vai chegar o momento que eles já são muito importantes no dia a dia. Com mudanças providenciais no decorrer das partidas, a equipe do Bahia consegue se adaptar bem às circunstâncias dos Jogos, e o banco de reservas vem sendo crucial para os resultados finais. E vai chegar o momento como o Depena foi importante, como o Ratão foi importante, como o Biel foi importante no Barradão, como o Everaldo foi importante no Barradão, como o Everaldo fez falta nas finais lesionado, como o Cicinho fez falta no primeiro jogo da final lesionado para entrar numa lateral esquerda. A última vitória da equipe foi decidida por dois jogadores, que vieram do banco. Graças a Deus, muito feliz, muito trabalho aí. E hoje fui feliz aí. Vamos fazer o Depena aí também, né? Tem que pagar uma janta para eles. Mas muito contente aí para o triunfo. Vamos que vamos comigo demais. Bora! 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 Aí, né, o Ratão comemorando a sua boa fase é ótimo, né? O jogador, quando vai elevando sua autoestima, ganha confiança, né? Entra em campo, sempre melhor. A gente viu essa questão de atletas que estão saindo do banco e resolvendo, como vocês já tinham antecipado aqui, né? E mostra que o Rogério está conseguindo usar melhor as suas peças. Ele montou os seus 11, hoje a gente sabe escalar a equipe titular do Bahia, mas ele está tendo um banco eficiente. E a forma com que ele tem mudado, aí também tem que dar o mérito ao treinador, que foi muito questionado pelos erros na hora das substituições, agora está dando certo. O treinador de futebol, eu digo que é isso, né? Ele vai apostar ali. Em algum momento ele vai errar e aí vai ser criticado, normal. Quando acerta, merece ser parabenizado. Foi o que aconteceu, né, Ju? Ele falou... Todos acharam que ele tirou o Everton muito cedo. Ele justificou que estava precisando reforçar um pouco. O próprio Everton não gostou, né? É, pela fisionomia dele, ele parece não ter gostado. Mas aí é que não deu certo, ele teve tempo suficiente para mudar. E aí, um fator importante, são jogadores de características diferentes, ele pode mudar a forma de jogar. Ele tem dois homens de velocidade pelas beiradas, que é o Ademir e o Biel. O próprio Ratão agora, que não é um centroavante de área, mas é um atacante que circula. E com essa, com certeza, depois dessa partida, como você falou, a autoestima e a confiança vai crescer muito. O Meia, o Dela Pena, ele é um jogador que se encaixou perfeito nesse elenco do Bahia. Porque ele tem uma característica de jogador, aquele terceiro homem, que tem muita lucidez no passe, passa bem, tem boa bola parada. Em síntese, ele agora tem alternativas. A equipe que entra jogando, e por ele ter repetido sua equipe, hoje nós sabemos que é a equipe titular, o Everaldo cresceu muito, tudo bem. Mas ele, quando precisa da mudança, o futebol da equipe não cai. As características são diferentes, depende do que ele vai optar. Porém, são jogadores que têm resolvido e têm dado aquele retorno que se espera. Então, isso é muito importante. Um outro fator, a defesa do Bahia, em três jogos, tomou apenas um gol. Isso tem que ser ressaltado. E está lá o Cuesta esperando sua volta. Mas aqueles dois jogadores, o Gabriel e o Canu, estão dando resultado. Mas sabemos que tem um jogador que já foi titular no banco, que se precisar utilizar também é um jogador que tenha confiança. Então, todos esses fatores têm resultado na situação que o Bahia se encontra hoje. Brigando e poderá, no domingo, esperamos que isso ocorra, alcançar a liderança de um campeonato, que, por mais otimista que sejamos, não se esperava uma chegada tão rápida. E ainda bem que chegou o Bahia no topo. E nós vimos hoje a imprensa do Sudeste e do Sul, não poderia ser diferente, elogiando bastante as atuações do Bahia. Então, são fatores importantes que poderá elevar o Bahia e deixar ele em um patamar muito bom. E isso a torcida merece. Eu não tenho a menor dúvida que domingo não vai sobrar nenhum ingresso. Vai estar totalmente lotado. O campeonato é muito longo, Beto e Léo. Então, assim, o Bahia ficar entre os dez primeiros colocados até a primeira perna é fundamental para poder sonhar com o que todos querem, que é a classificação para uma Libertadores da América, ou até uma pré-Libertadores, quem sabe até uma terceira estrela. Isso aí não é impossível. Dado o campeonato, ele não está tendo disparidade de ninguém. Não estou vendo ninguém muito melhor do que o outro. É manter regularidade. Então, tem que manter essa regularidade com conquistar os pontos, principalmente dentro de casa, onde o Bahia tem feito o seu dever de casa com muita propriedade. Eu vou voltar só para a questão do Everton Ribeiro. A substituição dele, para mim, ela foi incorreta para tirar um jogador e colocar outro. Eu acho que se ele coloca o Depena, daria o resultado logo imediato. Porque o Bahia precisava de que? De segurar mais a bola, tocar mais a bola, prender mais a bola naquele momento. E ele tirou o Everton Ribeiro, que é um cara que é craque para fazer isso daí. Entendeu? Coloca a resende, que é um cara que não tem uma boa articulação de jogada, outra característica completamente diferente. E acabou que quase que ele prejudica o Bahia, o Bahia chamou o Botafogo para cima, o Botafogo conseguiu o gol de empate, e por pouco o Bahia não perde os três pontos que foi buscar lá e conseguiu. Ele conseguiu, o Rogério Senna foi rápido, né? Depois, quando ele viu que tinha feito a substituição incorreta, ele colocou o jogador certo para poder modificar essa situação e conseguiu com o passe maravilhoso do Depena para a definição muito assertiva do nosso Ratão. Eu quero fechar aqui com duas observações. A primeira é sobre o Depena. Foi um jogador que chegou, encaixou no grupo, uma raça uruguaia incrível, bons passes, marcação. É aquele jogador de grupo. Você vê quem acompanha os bastidores do clube, vê ele junto com o grupo sempre com a fala, vê que no final desse jogo a bola estava dominada no pé dele, ele deu um chute para cima, foi comemorar com a torcida. Então ele já encarnou esse espírito de vencedor dentro do Bahia. E o melhor de tudo que o torcedor gostou foi que tirou o Iago Felipe do time. Porque Rogério Senna vinha insistindo, nada contra o Iago Felipe, a pessoa. Mas Rogério Senna vinha insistindo em Iago Felipe, que não vinha trazendo bons resultados dentro de campo. E com a cegada do Carlos Depena, Iago Felipe foi para o fim da fila. Não tem sido aproveitado. Isso aí foi o que o torcedor adorou. E a outra observação, eu vou dar a minha mão a palmatória aqui, do começo da temporada, onde Rogério Senna fazia o rodízio, e o Iago aqui reclamava. Mas agora a gente está vendo o resultado disso. O Bahia é um dos poucos times que não tem jogador lesionado. Vai chegar agora para a próxima partida, não tem problema por lesão. Os únicos lesionados são o Acevedo e o Rian, que já vem de cirurgias, casos antigos, isso. Mas enquanto o Vitória está lá com o departamento médico lotado, porque vinha forçando os jogadores, o Osvaldo, o Zeca, estão jogando, não estão machucados, mas são jogadores que agora já estão acusando, não estão conseguindo render mais. O Bahia fez o rodízio e agora chegou 100% nesse início do Brasileirão. E eu realmente tenho que dar a minha mão a palmatória. O rodízio foi bem feito e agora chegou a um time titular na hora certa. É verdade, o Depena realmente foi uma contratação para a certa ordida. Beto, se você vê nos comentários dos torcedores do Internacional, todos lamentando a saída do Depena, todos dizendo que os próprios torcedores não gostaram da saída dele, vendo a qualidade do jogador que o Inter liberou para o Bahia, de graça.